Oi gente, tudo bem? Se você quer aprender a fazer aquela chapinha perfeita, em casa, deixar o cabelo chapado e tem dificuldade, eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar vocês. Então gente, hoje eu trouxe um vídeo pra vocês atualizarem de como eu faço chapinha no meu cabelo, com algumas dicas pra você aí que tem dificuldade de fazer chapinha no cabelo sozinha. Já tenho dois vídeos aqui no meu canal, só que eles já estão bem antigos, então por isso que eu trouxe essa versão mais atualizada pra vocês. Aqui no canal eu tenho vários vídeos com muitas dicas de como fazer chapinha, de como fazer escova no cabelo, tem várias dicas aqui no canal, vou deixar os vídeos aqui na descrição pra vocês. E vai ter um passo a passo pra vocês, é claro, de como que eu faço a chapinha no meu cabelo, e tenho certeza que não vai ter erro, que vocês vão conseguir fazer também. E antes que vocês me perguntem, a chapinha que eu usei no vídeo foi essa aqui da Resistible Me, que é maravilhosa, né? Ela é incrível, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre ela, já tem resenha aqui no canal, vou deixar na descrição pra vocês, também aqui no card, pra vocês ir lá conferirem. E veio lá de Nova York. Se você quiser adquirir essa chapinha direto de Nova York, aqui dos Estados Unidos, tem um cupom de desconto pra vocês, tá? Vou deixar na descrição pra vocês o site da Resistible Me, e também o cupom de desconto se vocês forem adquirir, tá bom? Então chega de falar que eu sei que o que vocês querem é aprender logo a fazer essa bendita chapinha, deixar o cabelo assim, bem lisinho, bem chapado, do jeito que a gente gosta. Então bora lá conferir! Depois de ter lavado e hidratado o meu cabelo, eu vou aplicar um protetor térmico, porque eu vou secar meu cabelo e fazer uma escova. Eu já tenho alguns vídeos aqui no meu canal de como eu faço escova no meu cabelo, e vou deixar todos eles linkados aqui na descrição. Agora eu vou colocar a minha chapinha linda e maravilhosa pra esquentar, e eu uso ela na temperatura de 450 Fahrenheit, que equivale a 230 graus Celsius. Quando eu tenho um cabelo cacheado, eu faço escova primeiro pro efeito da chapinha ficar muito melhor. E agora eu vou ensinar a vocês como que eu faço a chapinha. Geralmente, como eu tenho pouco cabelo, eu divido meu cabelo no meio. Mas se você tiver bastante cabelo, você pode dividir em quatro partes. É só dividir seu cabelo no meio, e depois dividir novamente ele atrás da orelha. Então fica quatro partes, tá? Mas como eu tenho um pouquinho de cabelo, como eu disse pra vocês, eu vou dividir só no meio. Você vai começar fazendo de trás pra frente, então eu pego uma mechinha aqui de trás, bem fininha. E o segredo tá aí, gente, pra chapinha ficar perfeita, é você pegar mechas fininhas, tá? Então eu pego uma mecha fininha aqui de trás e prendo o restante. Certo? E se tiver embarassado seu cabelo, é legal você desembarassar, tá? Pode ser com pente ou com uma escova. E aí a gente vai passar a chapinha. Na raiz... Na raiz, geralmente eu passo mais vezes, umas três vezes. E depois eu desço pro comprimento do cabelo. E aí você pode vir com a escova ou com pente, penteando, e passando a chapinha. Então, acho que duas vezes já é o suficiente, tá? Como eu uso a chapinha numa temperatura alta, eu passo no máximo duas ou três vezes na mecha, e aí já fica bem lisinho o cabelo. Então vai depender aí da textura do seu cabelo, pra você saber a temperatura da chapinha. Então se o seu cabelo for um pouco mais grosso, tem que usar numa temperatura mais alta. Meu cabelo, ele é fino, mas ele aguenta essa temperatura, tá gente? Eu já fiz o teste e já faz anos que eu uso também chapinha nessa temperatura, então fiquem tranquilas. Então, não tem segredo, é isso aí. É só pegando mechinhas finas e com bastante calma, sem pressa, porque demora. Principalmente se você tiver bastante cabelo, vai demorar um pouquinho mais. Mas vai valer a pena, vocês vão ver. Então, só pegou mais uma mechinha aqui de trás, passa a chapinha de duas, três vezes na raiz, pode ser até quatro, que geralmente a raiz é mais cacheada, né? E aí você vem com a escova e desce. Eu gosto de passar duas vezes. E fica muito lisinho. E vamos pra mais uma mechinha. Gente, tudo é questão de costume, tá? No começo você vai se atrapalhar, é normal. Mas depois você acostuma e vai que vai. Você pode pegar mechinhas aleatórias, tá? Não precisa ficar pegando certinho, dividindo certinho. Pode ser mechinhas aleatórias. E o que fica legal é no final aqui, ó, você dá uma viradinha nas pontas, assim, ó. Você vira a chapinha um pouquinho pra dentro, tá? E aí a ponta fica um pouco viradinha. E aí a ponta fica um pouco viradinha. A chapinha é muito maravilhosa, muito maravilhosa. E aí pra deixar esse efeito espelhado do cabelo assim, ó, eu gosto de pegar tudo assim, ó, de uma vez e passar na chapinha. Eu deixo o efeito bem espelhado. Bom, essa parte já foi, agora eu vou pro outro lado. E do outro lado do mesmo jeito. Pega a mecha daqui de trás. E aí, gente, conforme eu vou fazendo desse lado, como esse aqui já tá pronto, aí conforme eu vou fazendo desse lado, eu já vou juntando com esse aqui, entendeu? Pra não misturar com o que eu vou fazer. Rebrindei, fica bem lisinho. E agora eu vou fazer a parte de trás, tá? Caso tenha ficado alguma marcação. E aí é bem fácil. É só você pegar, assim, ó, com o dedo mesmo, ou com o cabo de um pente, ou com a escova. E aí você vai passando a chapinha aqui atrás. Não tem segredo, tá? Você vai pegando, assim, aleatoriamente. E vai passando. Um chapinha. E esse é o resultado, gente. O cabelo fica bem lisinho, bem chapado. Vale super a pena fazer. Olha só, super lisinho, né? De jeitinho que eu gosto. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas, que vocês aproveitem todas elas. E eu espero muito que vocês consigam aí fazer a chapinha na casa de vocês, tá bom? Não esquece de deixar aqui nos comentários se você conseguiu fazer ou não, tá? Que eu vou estar respondendo aí pra vocês. E se tiver alguma dúvida também é só deixar aí nos comentários. Bom, então eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar seu like pra ajudar aqui na divulgação do canal. E de se inscrever aqui no botãozinho, tá? Pra receber meus vídeos aí em primeira mão. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!